Aqui, na gente, sim! Sou fila do antigo, uma terra que tem, entre outras belezas, o Pantanal, Chapada dos Guimarães, que é onde eu vivo. Olá, que alegria estar com vocês nesta quarta temporada do Encartaz, o programa que está contando a história do teatro matogrossense, sempre aqui na TV Assembleia, canal 30.1. E no programa de hoje, nós vamos conversar com eles, que estão na estrada há mais de 30 anos, ajudam a escrever a história do nosso teatro, Tati Mendes e Amauri Tangará. Não saia daí, o Encartaz está só começando! Diretor teatral, ator, dramaturgo, roteirista, um contador de causos, de histórias, está comigo aqui, Amauri Tangará. Que belo jeito de começar uma quarta temporada com o embaixador do teatro matogrossense. Bem-vindo, é um prazer recebê-lo no Encartaz. Olha, o prazer é todo meu, cara. Olha, para mim é uma alegria enorme estar aqui com vocês, poder fazer esse programa. Esse nome não poderia faltar, porque não existia, talvez, teatro em muitas regiões do nosso estado, se não fosse você, as pessoas com as quais você fez muitas parcerias, né? Muita gente, muita gente. Não, foi uma batalha, né? Uma batalha enorme, nos anos 70, 80. Mas como que começa isso tudo? Como que o teatro entra na tua vida? Olha, primeiro eu preciso contar um pouco da minha própria origem, né? Eu sou filho de camponeses, nasci numa família camponesa no norte do Paraná, na região de Paranavaí, na zona rural de Paranavaí, que é uma cidade do norte do Paraná. Meu pai e minha mãe são camponeses e a gente, eu desde muito, tive o privilégio de minha mãe apaixonada por cinema e meu pai apaixonada por circo. Nossa! Apaixonado. Então, toda vez que tinha um cineminha na cidade, que passava o filme do Mazaró, Pescarito e Grande Otelo, né? A Sarita Montiel, que era a grande deusa do teatro, minha mãe não perdia de jeito nenhum. Ia a cavalo, ia de carroça. E a família daí? A família não, era meu pai, minha mãe e eu na barriga da minha mãe. Minha mãe já grávida de mim. Então, eu fui ao cinema desde a barriga da minha mãe. Eu tenho alguma memória de... Tá explicado, então, essa paixão toda. Eu tenho uma memória da minha mãe, eu mamando da minha mãe, vendo alguma imagem grande, assim. Aí minha mãe fala, claro, muitas vezes, dentro do cinema, você começava a chorar, eu tinha que dar de mamar para você, para você parar de chorar. Que legal. Então, desde sempre eu fui ao cinema. Minha mãe me levava todas as vezes que ia, né? E meu pai era apaixonado por circo. Toda vez que tinha um circo na cidade, o meu pai fazia a questão de ir. A gente, às vezes, não tinha dinheiro para entrar no circo. Meu pai se oferecia para ajudar na montagem, alguma coisa, para poder a gente assistir o circo. Nunca perdi, não teve um circo que passou naquela região ali, que a gente não tivesse ido. E era um circo... É, e os circos antigamente... O circo raiz. É, e os circos antigamente eram as coisas dos dramas. Aqueles teatros que se faziam, né? Coração de mãe, filho pródigo, essas coisas assim, né? Aquelas histórias antigas. E entre a cruz e a espada, os dramas que eu me lembro até hoje. E eu assistia aquilo, aquilo era teatro. Sim. Então, desde criança, eu sempre fui ao teatro e ao cinema. E aí, quando eu estudava na quarta... Estudava numa escolinha que eu chamava Escola Isolada de Diamante. Que é uma escolinha rural que tinha. Só que a escola só tinha até o quarto ano primário. E aquele tempo, para você poder passar para o ginásio, você tem que fazer uma admissão. Quer dizer, estudar um ano fazendo essa admissão para você entrar para o ginásio. E não tinha ali. Aí eu fui mandado para a casa de um tio meu na cidade para poder fazer a admissão. E ali eu conheci uma molecada na rua, andei na frente da casa do meu tio. Jogava bola na rua, aquela coisa toda. Aquele tempo tinha muito isso ainda. Tinha. Existia. Hoje em dia está todo mundo no celular. No celular. Só no dedinho ali. A gente jogava bola na rua, brincava de pé na lata. Naquele tempo a gente perdia a pipa. Perdia a unha do dedão. Vixe. Como era comum. Como era comum. É. E aí, ele conversando com um amigo, eu estudava numa escola paroquial e um colega meu chamado... Miro, chamava Miro. Estava numa outra escola e um dia ele chegou no meio e falou assim, olha, nós vamos fazer um drama na nossa escola. Drama eu já conhecia naquela época. Eu falava peça de teatro. Estava sempre no circo. Era drama. Ah, é? Onde é que vai ser? Ah, nós estamos ensaiando lá no Cine Paranavaí, lá no cinema da cidade. Tinha um palco. E nós estamos ensaiando lá. E nós vamos ensaiar sábado. Você quer lá assistir o ensaio? Eu falei, pode? Ele falou, pode. Fui lá assistir o ensaio, né? Falei que podia. Eu nunca tinha visto o ensaio. Tinha visto já o drama no circo. Mas o ensaio como é que era? Só assisti, que mal que tem. Aí sentei lá no meio da plateia e fiquei ali. E eles lá, aquele pessoal no palco se movimentando. E aí tinha uma cena do espetáculo que precisava de alguém, que era um personagem chamado um coveiro, que tinha que ficar segurando uma enxada. Né? E o cara que segurava a enxada não tinha chegado no ensaio ainda. Aí o Miro falou assim, ó. Falou lá pro diretor. Tem um amigo meu sentado ali, ó. Ele pode segurar a enxada? Ele falou, pode. Chama ele. Marinho, vem aqui. Aí eu fui lá, cheguei lá. Falei, o que que é? Segura essa enxada. Eu falei, mas eu nunca fiz. Não, é só segurar. Não precisa falar nada. Só segura a enxada. Peguei e segurei a enxada, né? Fiquei segurando a enxada no palco, assim. Uns 20 segundos. Chegou o cara, que era o dono do papel. O dono da enxada chega. Aí eu entreguei e voltei lá pro meu canto. Acabou. Bom, passado aí uns seis meses, nós mudamos da cidade pra outra cidade do interior. Chamada Moreira Salles. Perto de Goiuerê, por ali. Também foi na zona rural. E eu me matriculei na escolinha da cidade lá, né? Nossa, duas semanas depois que eu tinha na escolinha, um dia eu tô lá na sala de aula e entra um cara na sala. Ela diz, olha, nós estamos montando um grupo de teatro aqui na escola. Tem alguém que já fez teatro aqui? Eu falei, eu? Eu já segurei a enxada. Não, não falei nada. Eu? Ah, o senhor já fez teatro? Nossa, abelha da tua experiência. Você já fez teatro de onde? Eu falei, em Paranavaí. O Paranavaí com relação lá é igual se falasse que é Hollywood, né? É uma coisa assim. Em Paris, né? Em Nova Iorque, né? Como? Você já fez teatro em Paranavaí. Eu falei, já. Caramba. E que peça que você fez lá? Que teatro que você fez lá? E eu já tinha decorado o nome, porque eu fui assistir depois da peça. Aham. Eu fiz Morte e Vida Severina do João Cabral de Melo Neto. O cara chegou sem encostar. Mentira. É mentira. Você não fez essa peça. Porque a peça é uma peça famosíssima no Brasil. Era um sucesso. Eu falei, fiz sim. Filme. Fiz sim. O que aconteceu? Ele montou um grupo de teatro na escola e me deu o papel principal da peça que ele fazia. Claro. Por 20 segundos, segundo o Cabo do Enxado, eu ganhei o papel principal de uma peça de teatro. Tá vendo? Que chamava Meandros do Destino. Quem trabalha duro é recompensado. Quem trabalha no Cabo do Enxado... Quem mente também. Quem sabe mentir também. Aí depois, isso aí eu mudei. Fui para Londrina, trabalhar na casa, no escritório do tio meu. Antes de mudar, eu ia para o Mato Grosso. Isso aí em 69. Em 1969. E lá, comecei a ensaiar um espetáculo de teatro também no colégio, Vicente Rijo, em Londrina. Mas no meio do ensaio, foi quando minha família resolveu vir embora para Tangará da Serra. Meu pai tinha ganho um pedaço de terra em Tangará da Serra. Aquele tempo tinha aquela história de ocupar a Amazônia, aquela coisa toda. Era o Ibra, né? Distribuindo terra. Meu pai ganhou um lote de terra. Nós em cima de um caminhão de mudança, daquele cara chato, o Mercedes em Carachata. Nós com a família toda, duas mulas velhas que meu pai tinha em cima do caminhão. Viemos oito dias de viagem do Paraná até Tangará da Serra, né? Que era lá em Tangará. Tangará, aquele tempo, era uma vilona grande. Tinha uma casa coberta de telha, de barro. Essa era tudo de tabuinho, era capim, né? Era um vilareiro. No começo da mata, no começo da mata, não tinha luz elétrica, não tinha nada ainda. Viemos para aí e fomos morar no nosso pedacinho de terra, que era nove quilômetros da vila ainda, né? Era uma picada no meio da mata. E a vida ali, naquele lugar, ia passando e levando a gente. Entre uma traquinagem e outra, meninos sapecas, levados da breca, travessos, como todos deveriam ser. E você fez teatro ali também? Não, aí sim, aí lá eu vi que a vilazinha, a coisa, não tinha nada que fazer. Resolvi, entrei no grupo de jovens da igreja e aí eu resolvi criar meu grupo de teatro, meu próprio grupo de teatro, que é o Gruta, que existe até hoje lá em Tangará, que é o grupo teatral de Tangará. Você já batizado como a Mauri Tangará? Não, ainda não. Ainda era José Amorim. Quando que veio esse carimbo aí? Quando inaugurou o teatro universitário, em 82, eu era presidente da Federação Mato Grosso de Teatro Amador, eu criei uma confederação aqui. Foi na inauguração do teatro universitário, com o Macunaíma, do Antunes Filho, que numa reunião grande, estava até o reitor da universidade, Gabriel Novis Neves, que era reitor na época, e na época apresentando as pessoas todas, disse o Amauri de Tangará. E havia um Amauri muito famoso, que era o Amauri Desto, que era muito conhecido o Amauri. Todo lugar que eu chegava, eu falava assim, Amauri, ah, você é o da rádio? Eu falava, não, eu sou o Amauri de Tangará. E havia dois Amauri, o Amauri da rádio e o Amauri de Tangará. E acabou as pessoas não me chamando mais de Amauri, eu chamava só de Tangará. Gente, não estou aqui com o Amauri da rádio, estou aqui com o Amauri Tangará. Pois é. E a gente continua esse papo depois do intervalo, tá bom? Muito obrigado por enquanto. E você que está nos acompanhando, aproveite esse momento para nos seguir nas redes sociais. Nós voltamos em Stangues. Até já. Cada região, cada localidade, tem os seus costumes próprios e seus rituais dessa festa religiosa. Viu quando era pequenininho, desse tamanhinho assim, ó? Ainda andava pelado pelo terreiro, correndo de galinha choca. A mania que os grandes tinham. Toda vez que tinha o velório, mandava nós a molecada beijar o pé do piso. Estamos de volta com o En Cartaz aqui pela sua TV Assembleia, canal 30.1. En Cartaz hoje recebendo Amauri Tangará. Nós já falamos um pouco da sua história no teatro, como que ele entra na tua vida no primeiro bloco. E agora eu gostaria de falar um pouquinho dos temas, porque às vezes a história nos escolhe, né? É, por exemplo, naquela primeira parte, foi igual eu falei para você, eram temas religiosos, eu perdicia um grupo de jovens de igreja. Depois, quando eu saí dali, e eu tive, a gente tinha muitos problemas seríssimos naquela região de Tangará, que era o problema da reforma agrária, né? Na época de terra, problema de terra, de camponeses sem terra, aquela coisa toda. Foi quando eu comecei a escrever algumas coisas ligadas a essa questão toda agrária. E foi quando, por exemplo, eu fiz o Preço. O Preço contava a história de realmente de dois, de um nordestino e um matogrossense, fugidos também dessa história toda, né? Dessa opressão, da opressão da ditadura também, que se encontram num beco de São Paulo, os dois, e ali fomentam essa história toda, né? E havia uma discussão muito forte sobre isso. Eu me lembro que quando a gente, eu tenho até hoje um caso aguardado, que a gente foi para o Festival de Campina Grande, na Paraíba, que era o maior festival brasileiro da época. Era o maior festival de teatro que tinha no Brasil, onde iam os grandes autores de teatro, né? Pascoal Carlos Magno, Eneida Maracajá, todas aquelas grandes figuras do teatro brasileiro estavam lá. E nós chegamos lá, não tínhamos marcado a agenda. E aí a pessoa falou, ah, não, mas como nunca veio ninguém de Mato Grosso, vamos ter que encaixar você aqui no festival fazer esse espetáculo. Fizemos espetáculo. Eu me lembro que a primeira pessoa que subiu no palco, correndo para nos abraçar, foi a Elba Ramalho. A Elba, ele teve que fazer teatro, ela não cantava ainda. Eu até me lembro da roupa dela, ela subindo do palco e abraçando a gente. Nossa, foi uma catarse o nosso espetáculo lá. Tenho guardado em casa um jornal, Diário de Campina Grande, onde coloca toda a história do festival, e quando falam do Mato Grosso com o seu preço, este sim, um senhor espetáculo. Olha que lindo. Eu tenho isso guardado lá. Por quê? Porque poucos espetáculos batiam tão pesados na ditadura como a gente batia. Tanto é que fomos convidados para a universidade. Era uma época muito difícil. Muito difícil. Não podia se falar nada. Não podia falar nada. E a gente foi para a Universidade Federal da Bahia. Demos toda a renda, sabe, para o movimento de greve que estava tendo na Bahia. A gente fazia essas coisas todas na época. E a dança dos tangarás, que foi o último espetáculo que eu fiz em Mato Grosso, com o grupo daqui, era um espetáculo que contava toda a história de Mato Grosso, desde a chegada de Pascoal Moreira Cabral, até aqueles dias atuais. Olha... A gente, com 10 atores, fazia quase 200 personagens. Sabe, era uma loucura o espetáculo. Tanto é que o espetáculo viajou o Brasil todo e ganhou todos os festivais que teve no Brasil. Depois da dança dos tangarás, nós fomos fazer uma temporada no Rio de Janeiro com a dança dos tangarás, no Teatro Cassilda Becker, em 1985. Fui convidado, porque na época eu já era da Confederação Nacional do Teatro. Eu fui presidente da Federação Mato Grossoense, depois fui tesoureiro da Confederação Nacional, da Confenata. E aí fui convidado para fazer um espetáculo no Rio de Janeiro, eu como ator, né? Que foi um espetáculo que na época era para reinaugurar o Teatro Carlos Gomes do Rio de Janeiro, que era um espetáculo grandioso, era o espetáculo mais caro do Teatro Brasil na época, custava assim um milhão de dólares o espetáculo, dirigido pelo Wolf Maia, na época com a Regina Duarte, Nestor de Montemar, Zé de Abreu, Lília Cabral, Maurício de Tanganá. Não, mas eu entrei de gaiato depois na história, porque era um elenco global, era um elenco global, um espetáculo caríssimo, esse povo tinha acabado de fazer rock santeiro, era um maior sucesso no Brasil, para reinaugurar este teatro. E eu fui fazer um teste como ator, eu e Edson Celulare, para fazer um personagem. Eu ganhei porque eu era mais feio que ele, era fazer um ministro do Vargas, e o celular era muito bonitinho, não dava fazer nada. Você não é mais feio. Aí eu ganhei o papel por ser mais feio, e fui fazer esse espetáculo, depois viajei o Brasil inteiro, inclusive tivemos em Cuiabá, aqui com o espetáculo. Tivemos em Cuiabá, casa cheia, todo lugar que passava esgotava 15 dias antes, três, quatro, tinha duas, três sessões extras, de Belém, de Pará, Porto Alegre, percorremos o Brasil inteiro com esse espetáculo. E aí foi que eu, logo em seguida, comecei a trabalhar na Globo, fazer alguns papéis lá na novela, as coisas e tal, coisas não tão importantes, mas foi uma experiência interessante, ter trabalhado quatro anos na Globo, fiz nove novelas na Globo, participei de nove novelas, não é fiz nove, participei de nove novelas. Mas fiz coisas interessantes também, fiz um, trabalhei com o Marcos Nanini, contracenei com a Dersi Gonçalves, coisa maravilhosa. Que bênção. Uma bênção. Então, foi nesse tempo todo que eu conheci a minha atual esposa lá no Rio, Tati Mendes, que, aliás, já está ali preparadinho, daqui a pouco estará aqui. Pois é, para contar como é que foi esse começo todo, como é que surgiu o Cafundó, o espetáculo Cafundó, porque aí, para roubar lá do Rio de Janeiro, eu montei o espetáculo de teatro, para sair pelo mundo aí. Saí lá do Rio de Janeiro da Globo, cancelei meu contrato com a Globo, não renovei, para poder estrear um espetáculo em Cássias, em 89. Olha. Andando de ônibus. O que o amor não faz, hein? Aí ela que tem que contar essa história. Então, ela estará com a gente. Eu não quero encerrar esse bloco sem a gente falar da tua parceria com o Guilherme Dick, que ele fez um texto especial para você, especificamente para você, né? Foi. Sempre fui muito fã dele. Um dia encontrei que eu não avernissagem ali, onde era o Moitará, né? Uma avernissagem, e eu cheguei perto dele, ele era uma pessoa muito, assim, ele quase não falava, cheguei perto dele, cumprimentei, se eu precisava escrever alguma coisa para teatro. Ele parado, calado, ficou calado, demorou um tempo, ele virou para mim e falou assim, não gosto de teatro. Eu me calei, né? Passados os 15 dias, passados os 15 dias, a esposa dele me liga, a dona Adélia, a finada, a dona Adélia, saudosa, me liga e diz, olha, o Ricardo quer falar com você, você pode vir aqui em casa? Eu posso. Ele morava ali na Copema, né? Nessa época. Aí eu fui lá um dia, na casa dele, bati lá, ela veio, atendeu, entrei na sala dele, ele na maquininha dele escrevendo, nem olhou para a minha cara, só apontou uma cadeira ali assim, eu sentei na cadeira, uns 40 minutos ele batendo, grampiou, não se estendeu, monta. Aí eu peguei o texto, estava assim, Banzo, um monólogo para a Mauritania Ará. Nossa. Eu tenho até hoje isso, tenho até publicado um livro que conta. Coisa linda, né? Aí eu levei para casa e fui ler aquele texto. Pensa num cara que tremeu as pernas, nem que eu falei isso, não tem. Depois de anos de teatro, de tanta experiência, que não me deixou de arrasto assim. Como, ei? Como que eu vou montar isso? Dá-lhe o pior. Como assim? Como assim? Aí passa, assim, a cada três dias me ligava a dona dela, dizia, olha, o Ricardo quer saber quando é que você vai montar a peça de teatro dele. E eu, desculpa a palavra, eu não cagasse total, né? Porque como é que eu... Ele chegou a assistir a peça? Foi, assistiu. Assistiu? É, o Belarmino e o guardador de ossos que eu montei lá na Chapada, no meio do cerrado. Queria ser um bicho. Sei de um que virou onça, de outro que virou inseto. E mais outro, esse muito antigo. Nosso filho, o novo rei do mar do Xerayés, dele será todo o reino do que hoje me pertence. Só barcos negros, redondos, de strungo, haviam saído dele. Muitos tiros e explosões na televisão. O que faço com isso, general? É, coloque aí mesmo. Aí aonde? Aí, aí, de baixo placão. Ah, sim. Maldito subversivo. O que fizemos? Uma coisa. Geral Thomas, por exemplo, veio de Nova York para ver o espetáculo. Foi um sucesso tremendo. Depois fomos para o festival de Curitiba, participar do festival de Curitiba, depois fomos para Portugal, fizemos uma temporada de um mês em Portugal com ele. Foi um grande sucesso. O dia que foi ver. Aí eu me lembro que o dia que ele foi ver o espetáculo, lá em Chapada, na volta, ele dormiu lá em casa e no dia seguinte viemos trazê-lo para cá. e eu com medo de perguntar o que ele tinha achado. E aí? Já no meio do caminho eu resolvi perguntar. E aí, Dic, gostou do espetáculo? Ele, calado, falou assim, não foi isso que eu escrevi. Foi lasco. Passado, mas foi do que eu pensei quando estava escrevendo. Então valeu a pena, né? Ele adora o espetáculo. No próximo bloco, nós vamos receber também Tati Mendes para falar um pouco dessa parceria e um pouco desse encontro com esse grande mestre do teatro matogrossense e brasileiro, a Maurita Angará, participando hoje aqui do Encartaz. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Não saia daí, continue acompanhando a programação da sua TV Assembleia. Até já! Tati Mendes, produtora, cineasta, bem-vinda. Muito obrigado pela presença aqui no Encartaz. Eu é que agradeço. É uma oportunidade ótima da gente poder expor tudo que tem feito aí pelo mundo. Quanto que você se conhece? Porque a história do encontro de vocês tem muito a ver com o teatro, né? Eu nunca tinha sido anteriormente da área do teatro. Eu seguia profissões administrativas sempre. Eu tinha sido secretária bilingue. Na altura que eu conheci a Mauri, eu era comissária da Panam, da Panamérica, aquela companhia americana que hoje já nem existe mais, mas a mais antiga companhia do mundo de aviação, né? E eu era comissária da Panam e eu tinha um bar no Rio de Janeiro, a Perestroika. E acabei abduzida pelo teatro. Abduzida. E não tem jeito, né? Depois que acontece, não volta. Quando eu quis tirar do Rio de Janeiro, eu falei, se eu montar um pé de teatro, você foge comigo? É. Ele me contava as histórias todas que ele tinha dessa região. E ela ficava... E eu ficava, né? Você não é... Você é da onde? Maravilhada. Do Rio de Janeiro, eu sou carioca. Você é carioca. Carioca de Realengo, nada a ver. Nunca tinha vindo no Mato Grosso. Nunca tinha vindo, mas eu ficava completamente encantada. Ele contava essas histórias da América do Sul, enfim, coisas lindas. E também me conquistou com um livro do Galeano, O Veias Abertas da América Latina, né? A gente ficou de trocar aquele livro e tal. Que homem interessante, diferente de tudo que você conhecia. e aí eu dizia pra ele assim, olha, se você escrevesse esse texto, fizesse um espetáculo seu, pra não ficar fazendo essas pontinhas na Globo, essa coisa, ele falou assim, ah, se eu escrever você foge comigo do Rio? Eu falei, fujo. Sem pestanejar. Falei, fujo, com certeza. E fui pra Miami fazer meu curso da Panam. Fiquei três meses lá, numa história longa. E foi interessante porque assim, nós éramos 70 comissários e todos os 70 comissários se apaixonaram pelo Amaury. Porque a única notícia que a gente tinha do Brasil eram as cartas de sete, oito laudas que o Amaury mandava com poemas. E com poemas e com notícias, e com notícias políticas e falando do teatro e falando da progressão. Você já escreveu sobre isso, amor? Desse espetra. Já fez filme? Tem um filme que eu fiz, o show de setembro, por exemplo, é um filme, todos os poemas que estão pregados na parede daquela casa no filme, foram poemas que não dei pra elas. São poemas verdadeiros que ele mandou pra mim, 450, 450 poemas. Olha a receita pra você conquistar a mulher amada, mande para ela 450 poemas e ela vai te acompanhar pelo Brasil inteiro o resto da vida. Olha, foi incrível. Porque assim, todo lugar que eu estava, longe dela, porque ela viajando, eu aqui, eu apaixonadão, apaixonado, eu ia no correio e botava uma carta e um poema pra ela. Onde eu estivesse. E aquela... Todos os dias. Era sagrado. Era como se fosse um ritual. Era um diário. Era um diário. É, e ninguém mandava cartas pras pessoas. Então a única que recebia cartas no café da manhã era eu, aquela carta, assim, grossa e todo mundo sentava em volta pra ouvir o poema do Amaury antes da gente começar o curso. Olha a coisa linda. Todo mundo apaixonou pelo Amaury, Tangará. Foi incrível. E eu, claro, né, fiquei super apaixonada e falei, bom, vamos embora. Cumpriu a promessa. É, cumpri a promessa. Quando eu chego do curso, ele me joga o texto em cima, assim, e eu li, assim, de um tapa. Nossa, não. O vento faz da rua. Já fui. E fui. Embarquei. E foi muito engraçado que eu cheguei em Mato Grosso e ele virou pra mim e falou assim, ó, com esse texto aqui, você vai em tal, tal, tal lugar e aí vai vender o espetáculo. Peguei o texto e botei de baixo. Nunca tinha produzido absolutamente nada na minha vida. E fui pra Cáceres, foi o primeiro lugar. Cheguei lá, fui conversar com o professor Natalino, que era o secretário de cultura, então, de Cáceres. e de cara, vendi quatro espetáculos. Olha. Um final de semana, né? Quinta, sexta, sábado, domingo. E voltei, assim, achando que tinha cumprido ali a minha missão, minimamente, né? Falei, só consegui vender quatro, mas eu acho que é melhor que nada no Centro Cultural, ainda me desculpando. E eu achei incrível que o Luiz Carlos Ribeiro ficou assim, olhando pra minha cara, vendeu quatro? Falei, é... Ninguém vendia espetáculos, não conseguia vender. Mas como você vendeu quatro espetáculos? Ninguém consegue vender espetáculos em Mato Grosso em 1989, porque foi em 89. Então, você está eleita a nossa produtora. E a partir daí, eu passei a ser a produtora de teatro. Eis que o mundo perde uma comissária de bordo, mas ganha uma outra produtora. Ainda não tinha perdido. Volta e meia, a Panã me chamava de volta. Ela tinha que voltar a palavra. E quando os espetáculos, porque assim, tinha lugares, por exemplo, como o Sorriso, que a gente teve, oitocentas e trinta e duas pessoas na plateia, eu lembro até hoje. Os dois eram um vilarejo. E a peça era Cafundó. Cafundó. Cafundó estava andando em Mato Grosso. Quando chegou em... Rosário, Rosário. Três pessoas. A gente teve três pessoas. O padre, o pastor e o bêbado. E um bêbado. E aí, como o vinho... Isso é o título de peça, e o bêbado... O padre, o pastor e o bêbado. E o bêbado começou o espetáculo, tinha que botar o bêbado para fora. O que eu falava a palavra, ele repetia. A palavra repetia. Não foi, Tadio? E o pastor, o pastor Batista, que era amigo do padre. E os dois... E o padre tinha avisado na missa, tinha anunciado na missa. Olha, tem uma peça de teatro, coisa daquilo, sabe? E o quando era pequenininho, desse tamanhinho, assim, ó... Ainda andava pelado pelo terreiro, correndo de galinha choca, a linha que os grandes tinham, toda vez que tinha o velório, mandava nós a molecada beijar o pé do fundo. E não foi ninguém. E o bando? Quando que o bando entra nesse processo aí? É, então, quando foi em 94, verificamos que tínhamos que sair um pouco de Mato Grosso para lugares que tinham, de fato, mais tradição teatral. E agendamos uma grande turnê em São Paulo. e dali ganhamos um dinheiro razoável e pensamos assim... Ah, vamos embora para a Europa. Colocamos todo... O festival do Fitei no Porto. É, o Fitei. Vamos para Portugal. E a gente achava um pouco que era essa mesma dinâmica, né? A gente chegava na cidade, no festival, e como era uma coisa inédita, um espetáculo de Mato Grosso, aqui da Amazônia, Mato Grossense, que eles iam abrir espaço. Eles foram super simpáticos, e tal. Olha, a gente não tem como porque a programação foi montada há um ano. Mas vocês têm todos os convites para assistirem e tal. E foi aí que a gente conheceu o bando numa situação muito incrível. Porque o Amaury conheceu o Orlando Miranda, no Rio, que era um dos presidentes da... Do Inacente. Do Inacente. Do Inacente. Do Inacente. Do Inacente. E o Orlando Miranda que deu os endereços dos vários grupos de teatro de Portugal. E o primeiro que a gente fez contato foi o bando. Mas só que brasileiro, em Portugal, naquela época, era assim, brasileiro e cachorro tinha a mesma classificação. E eles não topavam muito com brasileiro, sabe? Era um preconceito grande. E eles disseram... A Natécia me atendeu e disse assim, não, olha, brasileiro, não, olha, a gente está de mudança, não vamos poder fazer espetáculo, não. Mas, enfim, nós conseguimos com uma outra companhia, com a... Com a... Barraca. A Barraca, com a Maria do Seu Guerra, um espetáculo lá. E fizemos o espetáculo. E essa Natécia Campos foi ver o espetáculo. E no final do espetáculo nos chamou e falou, olha, nós precisamos desse espetáculo no nosso teatro. Que é o teatro bando. E aí fomos pro bando e no final eu disse, olha, você não quer dar alguma coisa dos espetáculos que vocês têm em cartaz pra gente levar pro Brasil? Ela me olhou assim com aquele olhar desconfiado, falei, aham. Ah, pro Brasil, sim. Toma aqui. Me deu os espetáculos, mas com aquela desconfiança que eu percebi no olhar, né? Olha, uma semana depois a gente voltou pro Brasil e tínhamos vendido cinco espetáculos. Depois disso, ela produziu grande espetáculo. É, e... Tornou produtora do bando, né? E a gente tornou caro parceiro. Você vai produzir 50 anos agora. Fizemos um intercâmbio cultural e agora, em 2024, vão ser os 50 anos do teatro bando e 30 anos do intercâmbio. Cia da Artes, o bando. Eu vou fazer a produção do espetáculo dos 50 anos. Você tá preparando uma nova peça. Tem como dar um spoiler? Não, ainda não. Nem o nome? Não, o nome, sim. Chama-se Estranha Delicadeza. Mas ainda tá em fase de estranhamento. Vem aí. Vamos ver, depende da minha produtora. Ah, então vem, então vem. Ela vai vender... Você vendeu só quatro. Montou a maior ópera que já teve em Portugal. Ah, a maior ópera. Ela montou. Que é uma parceria com o bando também. A saga, é. Ela que foi produtora, produziu os 100 anos da República Portuguesa com 300 atores do centro de Lisboa. Gente. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. É, ele que me introduziu aí nessa situação toda. Olha, vocês... Nós teríamos que ficar horas conversando aqui, né? Pra falar sobre toda essa produção. É muita coisa. São 30 anos, é. Nós agradecemos ao Teatro Mato Grosso também, que custava nessa vida até hoje. Né? Foi maravilhoso. Se eu pudesse, faria tudo de novo, né? Melhor jeito de começar essa quarta temporada não teria. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Até, obrigada. O cartaz de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Continue nos acompanhando nas redes sociais, arroba Assembleia MT. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.